Debato com qualquer um, a qualquer momento, e sou muito mais preparado com qualquer uma dessas pessoas. Tenho certeza disso. No dia que Moro quiser, na hora, eu estou disposto. Já mandei o convite para Sérgio Moro. Vamos esperar. Alex pelo Instagram. Ciro, chama o Moro para o debate na Ciro Games. Vambora, Moro! Vamos debater! Não, às vezes ela não gosta, não. Bora, fuleiragem. Vamos debater. Vamos debater. Vou tirar a tua máscara, fuleiragem. Bora. Tá, chega, chega, chega. Fábio Monteiro. Gostei! Ciro estava meio cremosinho esse dia aí, hein? Tomou um Druris. Tomou um Druris. Tomou um Druris. Mas é bom assim. Toma um Druris e para fazer a Ciro Games, cara. Fica mais divertido. Galera fica... Eu vou ficar aqui falando de variação cambial, taxa de juros, PND. Porra nenhuma, Ciro! Toma um old date e vai fazer a live. Você passa o Moro já. Em um mês. Em um mês você passa o Moro. Na intenção de vós. Quem sabe você vai até para o segundo turno com o Lula. É um cenário bem melhor do que ter o Bolsonaro no segundo turno de novo. Faz aí, cara. Toma um Druris, um old date, um fogo paulista e faz a live cremosinho que é melhor. Pessoal, hoje eu fiz uma entrevista muito boa com o pré-candidato a presidente da república e ex-juiz federal Sérgio Moro. Primeiro, boa não pode ser com o Sérgio Moro. Não pode ser uma entrevista muito boa, né? Tudo bem. Tudo bem. Vai, mas tudo bem. Beleza. Gostei muito. Gostei muito. Foi muito tranquila. Ele falou tudo o que quis. Eu também perguntei tudo o que eu quis. Corrupção. E num determinado momento ele se disse disposto a debater com qualquer candidato. Disse, inclusive, que tem mais qualidades. Ótimo. Em seguida, Ciro Gomes faz um apelo através das redes sociais para que nós marquemos aqui, eu marque aqui na Metrópole, um debate entre eles dois. Debato com qualquer um, a qualquer momento. E sou muito mais preparado que qualquer uma dessas pessoas. Cara, olha só. Você vê que ele está se esforçando para ocupar a vaga do Batoré na Praça Nossa. Ele virou humorista. Ele virou humorista dos bons. Dos bons. Ele pode ocupar a vaga do Batoré, já é parecido. Carlos Alberto de Nóbrega, de olho aí nesse humorista da nova geração, está surgindo um talento para a TV brasileira. Olha, cara, sério, isso aí é puro talento no humor. Então, pessoa, eu posso debater com qualquer um, porque sou o mais preparado. Assinado, Sérgio Moro. Do outro lado tem Lula. Do outro lado tem Ciro Gomes. Do outro lado tem João Dória. Gosta-se ou não, João Dória é mais preparado que o Sérgio Moro para debater. Do outro lado tem Bolsonaro. Gosta-se ou não, o Bolsonaro, pelo menos, sabe para que serve a Câmara, o Senado. Ele sabe para que serve cada um dos poderes. Sérgio Moro não sabe disso. Então, muito engraçado. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Acredito que ele é o sucessor natural do Batoré. Ontem, aí eu tenho que rir. Deu que rir porque não dá para não rir. Ontem, essa figura exótica, para ficar aqui numa palavra delicada, Sérgio Moro, esteve numa entrevista com o meu amigo Mário Kertz, na rádio Metrópole de Salvador. E vocês precisam ver, o homem era uma valentia só, parecia ele enfrentando os corruptos do PT, que era moleza. Dizia assim, eu aceito debater com quem quer que seja, porque sou mais preparado. O Sérgio Moro, faz três meses que eu te chamo para debater, cara. Eu já fiz uma cartinha, e ele respondeu que está lá no ponto, para o Mário Kertz, para chamar o debate agora. Mara Luque convidou ao vivo, e eu estou topando. Topo no Mário Kertz, topo na Globo, topo na sede da CIA, nos Estados Unidos. Onde você... Ele mandou bem, velho. Moro, vamos debater. Vai ficar muito feio agora, se você não cumprir a sua palavra, e não vir para um debate. E o debate, Moro, é assim mesmo. O debate, a gente estabelece as diferenças, e deixa o povo assistir quem é preparado, quem não é preparado, quem é picareta, quem não é picareta. Vamos lá, Sérgio Moro. Não vai ficar no papo furado, não. Eu quero saber que dia e que hora nós vamos debater. O Sérgio Moro deve ter se borrado nas calças, né? Porque ele já tinha avisado que não gosta da agressividade do Ciro, e o Ciro falou um pouco mais alto. Vamos lá, Sérgio Moro! Vamos debater na CIA. O Sérgio Moro já não vai. Já vai achar que foi ofendido. Não vai. Debater na CIA não dá. Aliás, a CIA também deveria fazer a produção da Praça Nossa. porque ela cria vários personagens engraçados. Sérgio Moro, o Juan Guaidó. Lembram do Juan Guaidó? Saudoso, né? Acho que morreu já. Mas era muito engraçado o Juan Guaidó porque ele parecia aqueles sósias que não parecem do Obama. Sabe? Aqueles caras assim, um pouquinho mais... O cara é mais claro que o Obama, mas é meio parecido. Tem um trejeito. Que nem aqueles sósias do Ronaldinho Gaúcho, o Gabi Gordo. Ele era meio que um sósia do Obama. E aí a CIA criou esse personagem de humor. Foi muito engraçado. Veio aqui, encontrou o Bolsonaro. Tinha a Giannini Anes, que até assumiu a presidência lá da Bolívia. Depois foi encontrada dentro de uma cama box. Perdeu tudo dentro da cama box. Depois foi presa. Muito engraçado essa parte da vida dela também. Então, esses personagens de humor que a CIA cria são engraçados, cara. Juan Guaidó, a Giannini Anes, eu racho o bico. Pô, eu olho o Juan Guaidó, eu me acabo de rir. Falo, cara, que engraçado, velho. Que engraçado. O cara vai empacar esse cara aí? Porra, velho. Esse cara aí me faz defender o Maduro de boa. De graça. De graça. Olha que o Maduro é meio engraçado. Que parece o professor Girafales também. É meio engraçado o Maduro. É complicado. E a CIA consegue. 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 Parabencia por trazer personagens maravilhosos. Que poderiam participar do Zorra Total também, hein? Também é um outro lugar que daria condições. Humor de personagem, cara. Que poderiam participar do Zorra Total também, né? Que poderiam participar do Zorra Total também, né? Que poderiam participar do Zorra Total também, né?